Gostosa torta de salsicha, gostosa e fácil de fazer Liga o fogo, põe a salsicha a ferver Pica o tomate, pica a salsicha Bota fogo na panela, refolga o vinagrete Bota a salsicha, bota o milho Bota um pouco de molho, meio quilo de trigo Meia xícara de óleo, dois ovos Uma colher de sal, uma xícara de leite E uma colher de parmesão Agora mexe meus netos Uma colher de fermento químico E mexe, mexe, mexe Põe um pouco da massa Agora põe salsicha Um queijinho Um catupirizinho Aí meus netos, agora a gente põe o restante da massa Faz a decoraçãozinha assim com catupiri Temperatura 180 graus, 30 minutos E aí meus netos, o que vocês acharam da minha tolha de salsicha?